Racine Neto A evolução do Grega Funk Se envolveu comigo já pensando em maldade Ela e uma amiga veio pronta pro combate Dentro do meu quarto hoje não vai ter massagem Vai sentar gostosinho na camisinha de chocolate Tu vai sentir lá dentro a camisinha de chocolate Tu vai sentar pro pai, pros crianças gás Agora se tá tocada vou te voltando, te machucando Pode ir por trás Tu vai sentar pro pai, pros crianças gás Agora se tá tocada vou te voltando, te machucando Pode ir por trás Piu-in, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa Piu-in, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa Tu vai sentar pro bar, pros crianças ragazes Pra os capitana, vou te votando de uma semana Piu-in, tiqui-taqui, tiqui-taqui, tiqui-taqui Pode sentar, tenta, tenta Tu vai sentar pro bar, pros crianças ragazes Pra os capitana, vou te votando de uma semana Piu-in, tiqui-taqui, 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 tiqui-taqui Se envolveu comigo, já cansando em maldade Ela e uma amiga, veio crota pro combate Dentro do meu quarto, hoje não vai ter massagem Vai sentar gostosinho na camisinha de chocolate Tu vai sentir lá dentro a camisinha de chocolate Tu vai sentar pro bar, pros crianças ragazes Pra os capitana, vou te votando de uma semana Piu-in, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa Piu-in, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa Tu vai sentar pro bar, pros crianças ragazes Pra os capitana, vou te votando de uma semana Piu-in, tiqui-taqui, tiqui-taqui, tiqui-taqui Pode sentar, tenta Tu vai sentar pro bar, pros crianças ragazes Pra os capitana, vou te votando de uma semana Piu-in, tiqui-taqui, tiqui-taqui, tiqui-taqui Racine, neto! Caeru, ga iii! Tenta, 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 tenta Tenta, tenta Pra os capitana, vou te votando de uma semana Piu-in, tiqui-taqui, tiqui-taqui Obrigado.